Bem-vindos ao Albergue! Eu sou a Edilane e eu sou a Lidia e esse é o Albergue no Teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Guerra de Papel. Gente, nós vamos assistir um musical que tem um foco na vida periférica, principalmente na vida das pessoas negras da periferia. Logo de início, a periferia já tem um impacto super positivo e como é um musical, ele encanta a gente ali desde o princípio. A música de início, ela já nos dá aquela empolgação, aquela sensação de que essa peça vai ser boa. Yes! E a coreografia é muito bem feita e nos envolve, já nos dá aquela coisa de vocês estão dentro do teatro, sintam-se à vontade. Apesar de ser um musical, ela tem todo um peso pela história. Então, ela fala sobre a vida periférica, a vida da favela, a vida do povo sofrido, principalmente das mulheres e os menores que sofrem as consequências de uma vida das pessoas menos privilegiadas. A peça permeia entre a escola da comunidade e a comunidade em si como um todo. E principalmente, como pessoas que moram nesses lugares, tem um alvo estampado em seu corpo. Porque não importa se você é criança, se você é homem ou mulher, se você mora em uma comunidade, a probabilidade de você ter uma bala perdida é muito grande. É uma peça que não tem como você não saber do que se trata. Ela fala sobre a miséria, sobre o descaso do governo, sobre como é tentar ter uma dignidade e tentar viver. Tanto que eles falam muito da mortalidade ali, da vida das pessoas, que parece que não tem valor, infelizmente. E o quanto que a mídia não vincula da forma que deveria vincular, porque vê muito isso. Quando morre um rico, você fica um mês ouvindo sobre aquilo. Quando morre um pobre, você tem que ver uma notinha ou outra ali, que você até esquece os nomes referidos ali. É o que eles falam, que eles acabam sendo estatística. Na peça fala sobre isso, que eles acabam virando números. E eles não são números. Nós não somos números como seres humanos. Seres humanos, todos os seres humanos importam. Mas sabe o slogan da vidas negras importam? Tem um motivo para ele existir. Tem um motivo para que seja vidas negras e não todos os seres humanos importam. Porque estatisticamente, pessoas negras morrem mil vezes mais do que as pessoas brancas assim, sem querer, ou por bala perdida, ou por ser confundido com bandido. Então, por isso que vidas negras importam. E a peça enfatiza bastante isso. E a peça fala sobre Aramis, que é um menino negro que tem sua vida ceifada brutalmente com uma bala perdida. E nessa cena, feita uma referência ao Marcos Vinícius da Maré, que é aquele adolescente que perguntou para a mãe assim que foi baleado. Eles não viram que eu estava de uniforme? Essa cena me partiu o coração. Me remeteu muito à reportagem, à época. E o quanto é icônico você ouvir uma frase dessa falada por um adolescente, que foi o caso do Marcos Vinícius, que perdeu sua vida acreditando que estava protegido pelo uniforme da escola, pelo menos. É interessante mesmo, porque a obrigatoriedade do uniforme é exatamente por isso. Eu lembro que quando a gente estudava, a gente não podia de jeito nenhum sair sem o uniforme, justamente porque os professores e todo mundo diziam, é sua segurança. Eu sou William George Bailey Jones, tenho 13 anos de idade e não tenho nada a preferir vocês. Muito bem, querido. Você sempre tem que mostrar para a polícia onde estão as suas mãos e sempre dizer o que está fazendo antes de fazer. Revide. Não responda, não faça nenhum movimento brusco. Lembre-se, o seu único objetivo é chegar em casa em segurança. É um modo de saber que você é um aluno e ele tinha essa visão de, ó, minha segurança, ninguém vai fazer mal por mim porque eu sou um aluno, eu sou uma criança. E aconteceu isso e a peça se referiu de uma forma que doeu mesmo, da mesma forma como doeu no dia que eu vi essa reportagem doeu novamente. E logo depois tem uma cena que os adultos estão orando, pedindo clamor ali, o milagre, e as crianças estão brincando. E mostra muito essa diferença, né, de que por mais que você esteja na miséria, no sofrimento, no caos que é viver no meio de tudo isso, nessa guerra, essa guerra que não é declarada, e a criança continua ali se divertindo, a criança continua brincando, a criança continua sendo criança, independente da situação que está acontecendo. A cada momento, a mãe do Aramis chama a sua irmã e aí ela fala, Lismênia, tal, 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 aí não é só difícil. Hum, é difícil, hum. É um paralelo com Antígona? E era um paralelo com Antígona. Pra quem não sabe da história, Antígona, ela tenta velar o corpo do irmão. É proibido por decreto que não pode velar esse irmão porque esse irmão era um traidor. Então, ela quer velar de qualquer jeito porque é irmão dela. E ela quer que ele tenha um enterro digno e que ele vá aos céus e tudo mais, se ele não for enterrado dignamente, ele não vai aos céus. E ela desafia todas as autoridades. E é feito um paralelo com isso. A Ismênia é toda cautelosa, ela não quer deixar de cumprir o decreto, apesar de concordar parcialmente ali com a Antígona. E nessa peça que a gente assistiu, Guerra de Papel, a Antígona também traz essa verve de sede, de querer saber quem foi que matou o filho dela. E a Ismênia também é um pouco mais calma, cautelosa, apesar de sentir muita dor, apesar de ter uma indignação em si, ela é mais branda. Então, foi esse o paralelo com a Antígona. E o figurino é um figurino muito inteligente, principalmente da Antígona. Ele é um figurino que, logo de início, ele é estampado. Então, é quando ela ainda não está sabendo a notícia ruim, então ela está de mão estampada. E quando ela sabe da notícia do filho, ela fica com o detalhe vermelho à mostra do vestido, como se ela estivesse carregando o sangue do filho. Logo depois, quando é decretado a morte, ela fica totalmente de preto e com detalhe vermelho. E essa mudança acontece justamente quando ela desiste de lutar. Ela estava tentando lutar por justiça, por tudo, e ela não só fica de luto, como se ela tivesse se apagado. Então, por isso que ela está de preto. E ela continua carregando o lenço vermelho, como se ela ainda estivesse carregando o sangue do filho. Eu achei bem inteligente mesmo essa proposta. E o cenário, ele também é informativo. Ele tem um background de uma comunidade, e entre os barracos da comunidade, é formado o rosto do Aramis. Então, ali, remete o tempo todo para a gente não esquecer do que se trata a peça, e nos situa de onde está se passando a peça. Também tem as carteiras da escola, que são o tempo todo utilizadas em coreografias, ou utilizadas como objetos cênicos úteis. Por falar em coreografia, gente, as coreografias são muito bem feitas, muito organizadas, assim, e todas elas com muito objetivo. Todas elas são muito marcadas, todas elas combinando com a letra, exatamente. Então, ela mescla com a música e as falas normais. Não é aquele musical que é o tempo todo cantando, até mesmo quando fala oi, sabe? Oi! Não. É um musical que mescla as duas situações. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês, pessoal da peça, que vocês tomem o cuidado quando vocês estão fazendo o coro. O coro me fez ter dificuldade de entender do que estava sendo dito. E como se trata de um musical, toda palavra tem que ser muito bem colocada, muito bem pronunciada, muito bem gesticulada. Então, toma muito cuidado com isso. Só tem um pouquinho mais de carinho com essa parte. A peça é predominantemente feminina e negra. Eu achei duas combinações muito bacanas e pouco utilizadas no teatro, na verdade. Que deveria acontecer um pouco mais, né, gente? Mas eu achei um ponto muito positivo, principalmente da predominância feminina. Tem um momento na peça que foi muito simbólico, quando os negros sobem nas carteiras, como eu falei, que elas são úteis, com cartazes, como se estivessem apresentando um seminário, enquanto os dois brancos da peça, que é a professora e um dos menininhos brancos, eles ficam embaixo. Eu achei muito simbólico isso, porque colocou os negros em cima e os brancos embaixo, onde normalmente a gente vê a inversão, na sociedade mesmo. E na peça foi colocada dessa forma e eu achei brilhante. A peça é essencialmente densa. Tem dor e sofrimento intensos e profundos o tempo inteiro. Não é uma peça que você respira, tipo, haha, agora eu vou rir. Não, porque você está o tempo todo esperando a dor seguinte, a fala seguinte de dor, ou o manifesto seguinte. Não é uma peça para você relaxar. É uma peça essencialmente para você refletir e para você reproduzir o que aprendeu ali. É interessante essa visão, porque quando a gente fala de musical, logo na nossa mente já vem uma diversão, né? E nessa peça não tem esse momento de se acalmar, de rir, de relaxar um pouquinho, não. É o tempo todo paulada, é o tempo todo, até mesmo quando as crianças estão brincando, elas estão brincando de forma sofrida. Não tem um momento de relaxamento, não. Então, se você tem aquele amigo que é racista, ou aquele amigo bolsominion, leva para assistir. Quem sabe entra alguma coisa na cabeça dele. Porque é o lugar certo. Por favor, façam isso. Coloca como missão de vida e vou levar ele a assistir essa peça. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Kawai, tudo arroba oberg72. E como a gente sempre diz, Vá ao teatro, tchau!